E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui o Rodrigo Vaz falando. Vamos ao review do tênis Nike Air Max 270, comprado no AliExpress. Pessoal, vou caminhando e falando pra vocês, contando a minha experiência aqui, tá? Tô utilizando esse tênis há aproximadamente um mês, agora dia 20, completo um mês, 20 de setembro. E cara, uso intenso, constante. Vamos colocar que desses 30 dias aí, eu utilizei ele por, sei lá, pelo menos 20, cara. E eu tava de férias, viajando com a família, viajei aqui pela Europa, fui a Portugal, fui a outras cidades aqui da Espanha, viajei a Espanha toda e sempre andando muito, né? Pra conhecer novos lugares e fazer novas visitas e tal. Andei muito, era uma média de 15, 18 mil passos por dia utilizando esse tênis, tá? Então o primeiro teste, que eu acho que é o principal, é de duração, né? De durabilidade do tênis. Ele tá aprovado, porque peguei muita terra, peguei muita areia, peguei muito paralelipípedo, muita subida, muita descida, muita escada e cara, não me machucou momento algum. Pelo contrário, muito confortável o tênis, a absorção dele muito boa, essa bolha de ar que tem. Ela amortece muito bem, tá? Não tem nenhum sinal de desgaste no tênis, em termos de descolar, de soltar, entendeu? Não deu nada disso, nada disso. Então ele amortece bem, não incomodou, não machucou, não criou nenhum calo, nenhuma ferida, nada no pé, nada, nada, nada. Muito confortável. E agora a outra pergunta que todo mundo me faz, mas Rodrigo, é realmente 100% original? Cara, eu digo pra vocês, eu não coloco a minha mão no fogo, tá? Não coloco a mão no fogo, mas, mas, as duas provas que eu fiz, em termos de originalidade dele, passaram. Que é o que todo mundo diz, ah, mas consulta o código dele, que tem na lingueta, né? Bota no Google e vê o resultado que vai dar. Vou mostrar pra vocês na tela aí o código dele. E esse código bate certinho, quer dizer, é o mesmo modelo, mesma cor, tudo igual ao original. E o segundo teste que eu fiz, foi levando ele num outlet da Nike, que tem aqui na Espanha. E perguntei pro vendedor, ele falou, olha, pra mim aqui, se você não dissesse que é falso, eu diria pra você que é original. Não tem nada, nenhum detalhe que me faça dizer pra você que não seja original, entendeu? Então, assim, o próprio vendedor disse pra mim que não tem nenhum detalhe que mostre pra ele que seja falso. E ele disse, inclusive, que essa cor já foi vendida aqui no próprio outlet hoje, não mais. Tem outros modelos e tal, esse mesmo modelo não tinha mais nem essa cor. Mas ele disse que já teve dessa cor também, com esses pintadinhos brancos no fundo, na sola. E vendia bem também. Então, quer dizer, esses dois testes aí pra mim, já são mais do que suficientes pra comprovar, né? E o outro teste também que as pessoas dizem muito é sobre a palmilha. A palmilha dele é diferente, tá? No desenho, enfim, eu vou até mostrar pra vocês aí agora no vídeo. É um pouco diferente, mas, cara, sei lá, acho que é desenho, enfim. Como eu falei pra vocês, não é desconfortável, pelo contrário, bem confortável o tênis, bem macio, leve, tá? E bonito, cara, e bonito. Então, eu não tenho o que colocar, não. Agora, se é original ou não, eu não boto minha mão no fogo. Mas, pra mim, tá perfeito, perfeito. Vou comprar outras vezes, os próximos tênis eu vou comprar por lá também, por essa loja. Vou deixar os links pra vocês também, dessa mesma loja, com outros modelos aí. Pra vocês poderem comprar também lá, tá? Agora, se é ou não original, não sei. Quanto à fabricação, existem vários locais, vários países onde podem ser fabricados esses tênis, né? Então, a gente nunca vai saber, de fato, quais são as fábricas que fazem pra própria Nike ou que fazem pra fora. A gente não sabe se isso talvez seja uma ponta de estoque que manda os tênis, né? Que tem algum detalhe na fabricação, algum erro, alguma falha. Eu não sei, eu não sei. Como eu disse pra vocês no vídeo primeiro que eu fiz dele, eu não entendo muito dessa área, entendo bem pouco. Então, passei a procurar ler mais, após ter feito essa compra aí, pra poder trazer esse review pra vocês, tá? Mas é isso, galera. Eu tô super satisfeito com o tênis, gostei bastante. Indico pra vocês. E vou continuar comprando dessa mesma forma, tá bom? Foi isso, então, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!